O Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas é um documento obrigatório para todos os veículos que transportam mercadorias pelas rodovias do país. O registro é uma forma de regular a atividade de transporte de cargas no Brasil. Permite maior controle e fiscalização, evitando assim que transportadores ilegais atuem no mercado. Ele serve sim como base para desenvolver políticas públicas, como por exemplo agora ele está sendo usado para o auxílio caminhoneiro, ele serve como base para uma regulação da agência, ele serve como base para definir outras políticas e questões de infraestrutura também para o país. Todos que me contrataram pediram, né? A NTT e se não estava vencida. O documento era renovado a cada cinco anos, mas agora vai ter validade indeterminada. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, isso só foi possível porque a agência fez a integração com outras bases de dados. Conforme a gente necessite de ter um processo, por exemplo, de revalidação dos dados, a gente estarta um processo que aqui a gente chama de revalidação ordinária, que é somente para aqueles que a gente encontre alguma divergência. Porque hoje a gente tem condição de fazer a verificação tudo por integração de banco de dados. Os cerca de 400 mil transportadores que estão com registro para vencer terão o documento revalidado automaticamente. Já os que deixaram vencer vão ter que fazer a regularização pelo site da NTT. Arthur trabalha com o transporte de cargas há 25 anos. Para ele, a medida é um ganho para a categoria. Para nós, tempo é dinheiro, então a gente não pode parar, né?